E aí, sei que a saudade vai bater E dentro do peito vai doer Mas aconteceu, não tem volta Você viu que o mundo devolta Tá inconformado, isso faz parte Sei que vai sentir muita saudade No momento que a gente passava Quando nós dava muita risada Tem dado a assistir naquela tela Embaixo das cobertas nós brincava O calor da pegada aumentava Mas você não sentia confiança E isso só causou nas desavenças Assim foi gerando só problema E aqui tive amor, meu amor Bom, mas se era bom, mas acabou Nos olhos tristeza, mas vai passar No peito solidão que me amarra E aí, sei que a saudade vai bater E dentro do peito vai doer Mas aconteceu, não tem volta Você viu que o mundo devolta Tá inconformado, isso faz parte Sei que vai sentir muita saudade No momento que a gente passava Quando nós dava muita risada Tem dado a assistir naquela tela Embaixo das cobertas nós brincava O calor da pegada aumentava Mas você não sentia confiança E isso só causou nas desavenças Assim foi gerando só problema Brigas que tivemos no amor Bom, mas se era bom, mas acabou Nos olhos tristeza, mas vai passar No peito solidão que me amarra Nas rosas que te dei eu vou ligar Nas rosas que te dei eu vou ligar E aí, favela, favelano É um monstro do YouTube, neguinho